Está cansado de passar calor? Não aguenta mais aquela vontade de sair correndo, pois o calor e o desconforto estão cada vez piores? Eu sei que é muito complicado e é por isso que hoje estarei trazendo para você os melhores ar-condicionado inverte, para você acabar de vez com esse mal que te incomoda. E o melhor, eu deixei o link com desconto e frete grátis de cada um deles aqui abaixo para te dar mais uma força, então já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, e o principal, se segura na cadeira porque o vídeo vai começar. Os 3 melhores ar-condicionado inverter. Os ar-condicionado inverter são a tecnologia mais moderna do mercado, oferecendo maior eficiência energética, conforto e durabilidade. A seguir, apresentamos os 3 melhores ar-condicionado inverter de 2023, de acordo com as avaliações de consumidores e especialistas. O LG Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Dual Inverter Voice é o melhor ar-condicionado inverter para ambientes pequenos, como quartos e salas de até 12 metros quadrados. Ele possui um design moderno e elegante, além de recursos avançados como a tecnologia Voice Control, que permite controlar o ar-condicionado por comando de voz. Funções em refrigeração, aquecimento, desumidificarão e purificação do ar, tecnologia Voice Control, display LED, filtro antibacteriano, função sleep, autodiagnóstico, preço médio em R$ 2.500. O ar-condicionado Split Elgin Eco Inverter 2 9000 BTUs é uma opção econômica e eficiente para ambientes pequenos. Ele possui um design discreto e compacto, além de recursos que ajudam a economizar energia, como a tecnologia Eco Inverter. Principais características. Potência é 9000 BTUs. Funções em refrigeração e aquecimento. Tecnologia Eco Inverter, display LED, filtro antibacteriano, função sleep, autodiagnóstico, preço médio em R$ 2.000. O ar-condicionado Split HW Inverter Springer Midday Extreme é uma opção intermediária que oferece um bom custo-benefício. Ele possui um design moderno e elegante, além de recursos avançados como a tecnologia Wi-Fi, que permite controlar o ar-condicionado pelo celular. Principais características. Potência é 9000 BTUs. Funções em refrigeração e aquecimento. Tecnologia Wi-Fi. Display LED. Filtro antibacteriano. Função sleep. Autodiagnóstico. Preço médio em R$ 2.200. Lembrando que encontrei preços mais baratos e coloquei aqui abaixo do vídeo. Dicas para escolher o melhor ar-condicionado inverter. Ao escolher um ar-condicionado inverter, é importante considerar os seguintes fatores. Potência. A potência deve ser adequada ao tamanho do ambiente a ser climatizado. Funções. Em alguns modelos possuem funções adicionais, como aquecimento, desumidificarão e purificação do ar. Tecnologia. Os modelos inverter são mais eficientes do que os modelos convencionais. Preço. Os preços dos ar-condicionado inverter variam de acordo com a marca, a potência e os recursos. Conclusão. Os ar-condicionado inverter são uma ótima opção para quem busca conforto, eficiência e economia de energia. Com as dicas apresentadas neste artigo, você poderá escolher o modelo ideal para as suas necessidades. Escolha aquele que mais vai se adaptar à sua rotina e ao tamanho do ambiente que você quer colocá-lo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal e aproveite as promoções. Tchau, tchau.